Cá estamos com mais um vídeo de perguntas e respostas sobre Malta, que vocês mandam as perguntas pra gente lá no Instagram, arroba Viva Malta Oficial, eu seleciono várias de temas diferentes e trago aqui pra responder de forma mais completa. Vamos então à primeira pergunta. Dá para estudar e trabalhar em Malta? Tem permissão para trabalhar? Sim, é super possível você estudar e trabalhar, né? Muita gente vem estudar inglês, fazer um intercâmbio e fica um tempo maior, então, ah, quer ficar seis meses, oito meses, enfim, é possível você fazer isso aplicando para um visto de estudante. Aqui em Malta, até três meses, né, 90 dias, você não precisa aplicar para um visto de estudante pra você fazer o seu curso de inglês, porque você tá dentro da área Schengen, brasileiros podem ficar como turista 90 dias nos países dentro do acordo e Malta é um dos países dentro do acordo, então é possível você estudar inglês aí dentro desse período. Passou desse período, quero ficar quatro meses, cinco meses, seis meses, aí você vai fazer a aplicação do seu visto de estudante. A partir do momento que você tem o visto de estudante em mãos, aplica para uma permissão para você trabalhar e você pode trabalhar part-time, ou seja, meio período, por até 20 horas semanais. Então, é possível, vou deixar aqui um link no card que eu explico tudo sobre visto de estudante, todo o passo a passo, todas as documentações que você precisa caso você queira aplicar para esse tipo de visto, só clicar no card aqui em cima. Como são as tomadas de Malta? Precisamos levar algum adaptador? Sim, você vai precisar trazer um adaptador, você pode trazer um adaptador internacional, que aí você consegue tanto conectar, né, os seus eletrônicos aqui em Malta, como em outros países que eventualmente você vai viajar. Então, aqui, ó, por exemplo, é um adaptador, ele cabe vários tipos de tomada, inclusive brasileira aqui, de dois pininhos ou três. E aqui, ó, essa é a tomada de Malta, que são esses três pininhos aqui, que é o padrão do UK, o mesmo da Irlanda também. Então, esse é o pininho aqui de Malta, então você vai precisar de um adaptador pra você poder conectar com esses três pininhos. Aqui em Malta, você encontra adaptador bem baratinho e fácil em lojas de conveniência, em supermercado, em torno de 3, 5 euros, depende da lojinha que você for. É muito de boa de você comprar. Ou se você quiser também já trazer do Brasil um adaptador internacional, né, pra você usar nos aeroportos, enquanto você estiver no processo de chegar aqui, também é super válido. Então, adaptador, sim, precisa estar na sua mala, ou você compra quando chegar aqui. Olá, Malta, em maio, tenho 20 dias de férias total. Quantos dias pra conhecer bem e sem correria? Olha, eu diria assim, que um tempo legal pra você conhecer Malta, assim, os pontos turísticos principais, eu colocaria uma semana. Tem como você vir, né, menos dias, você vai acabar deixando alguma coisa ou outra de fora, até às vezes se você vem no inverno, acaba deixando praias de fora, e foca em outros pontos turísticos, então super ok. Mas aqui, como na pergunta ela falou maio, né, já vai estar calor, então provavelmente vai querer aproveitar a praia, mar, essas coisas. Então, assim, mínimo 7 dias. Mas se você quer ir mais devagar, que você falou aqui, né, sem correria, eu colocaria assim, ó, uns 10 a 15 dias pra você aproveitar bem. Então, às vezes você escolhe uma praia pra você passar a manhã toda, o dia todo, né? Então, acaba que você vai indo mais devagar do seu tempo pra ir conhecendo. Então, eu colocaria assim, ó, 10, 15 dias pra conhecer de boa, e até ir além dos pontos turísticos principais, conheçam os cantinhos, assim, pra você explorar. Olha, essa aqui eu achei super interessante e mega válida. Olha só, Sandilhan e Sandjulhan são o mesmo lugar? Sim, gente. E é engraçado porque às vezes você vai, né, buscar ali no Google Maps e tal, e você vê Sandilhan, né, você fala, meu Deus, é o mesmo lugar? É uma região diferente? E sim, só que um é escrito em maltês e o Sandjulhan é o mais geral, né, que é o nome em inglês. Então, é comum de você ver até nomes de praias ou nomes de cidades que você vai ver dois. Por exemplo, tem a cidade que se chama St. Paul's Bay. Você também vai ouvir falar, às vezes, ouvir no ônibus quando ele vai anunciar um próximo bus stop, ele pode falar assim, ó, St. Paul's Bay, que é a mesma coisa, St. Paul's Bay, só que em maltês. Então, você vai ter essas coisinhas, assim, que é bem parecido, mas é diferente, né, parecido, mas é diferente. Estando em Malta, pra passar um fim de semana em um país vizinho, compro passagens antes ou depois? É legal, né, que quando a gente vem fazer o intercâmbio, a gente ter essa possibilidade de poder visitar vários países na Europa, né, você tá em Malta e tá tão pertinho de tantos lugares legais. Então, é bacana de, ah, vou passar um mês, reservar ali um fim de semana, como é o caso aqui dessa pergunta, né, pra ir pra um outro país. E essa dúvida é super comum, né, de será que eu espero chegar em Malta e aí eu vou lá e compro ou já compro antes? Eu acho que tem vantagens e desvantagens nos dois, tá? Se eu quero pagar mais barato, já quero planejar, quero me organizar, tô indo em um casal ou tô indo sozinho, não me importo de ir dessa maneira, eu aconselho você já comprar antes, com antecedência, não esperar você chegar aqui. Porque, às vezes, você vai ter só dois ou três finais de semana pra você escolher pra fazer uma viagem. E pra você comprar tua passagem muito em cima, o que acontece é que pode ser que você pegue um valor muito caro. E isso é normal com qualquer coisa, né, se você deixa pra muito em cima da hora, é aquele valor ou você não vai. E vai que você não tem aquela grana ali pra você desprender pra fazer essa viagem e tudo, pode ser que você acabe perdendo. Então, nesse caso, eu já indicaria você já dando uma olhada, já ir pesquisando, aproveitar, por exemplo, olhar no site da Ryanair, que é uma companhia aérea low coach aqui, né, bem barata pra você visitar diversos países saindo aqui de Malta. Vai olhando o site, vê se tem uma promoção ou outra, assim que você achar uma passagem bem legal, né, com valor bacana, já vai lá e compra e você já garante essa viagem. Porém, né, de um outro lado, tem o fato de, ah, eu tô indo sozinha pro meu intercâmbio, pode ser que eu conheça alguém, né, um intercambista, um estudante lá na minha escola, faça amizade e queira viajar junto com essa pessoa. Aí, nesse caso, né, é interessante de você organizar enquanto você tá fazendo seu intercâmbio. Então, às vezes, você pode garantir alguma viagem que você quer muito fazer antes e depois de surgir, né, a oportunidade de você fazer uma viagem com uma outra pessoa, alguém que você conhece aqui, fazer amizade, você também já consegue comprar, né, e já faça isso, assim, na primeira semana, né, pra você já garantir um preço legal. Sobre Melirra, é uma boa cidade para morar? Casas entre 850 e 900 euros um quarto. É uma boa? Sobre Melirra, super boa cidade, fica ao norte, aqui da Ilha de Malta, né, tem muitas propriedades legais, é uma região tranquila, porém, que tem tudo que você precisa, mercado, farmácia, ótimos restaurantes, tá perto de ótimas praias também, já mais, né, quase um pezinho lá perto de, né, pegar o ferry pra ir pra Gozo, pra Ilha de Comino, então, é uma ótima região, sim. Agora, a questão ali das casas nesse valor, não sei se tá falando casas ou se você falou casas pra, no geral, apartamento, né, pra um apartamento pequeno de um quarto, tá um pouquinho acima. Vai, né, do que você tá buscando, às vezes é um imóvel de frente pra praia, com uma super vista, mas daí tem um quarto, mas acaba ficando com o precinho um pouco mais elevado. Depende muito, né, desse apartamento, se é um apartamento moderno, que tem uma paisagem legal, porque pra um apartamento de um quarto dá pra você achar por menos, ou até apartamentos de dois quartos por esse valor, né. Mas é óbvio, tudo vai depender desse, da condição desse imóvel, da localização, tudo certinho. Mas se você achou uma casa legal, né, às vezes com quintal, tudo, nossa, esse valor tá super bacana, e se o apartamento é bem massa, assim, tem uma vista legal, um apartamento novinho e tudo, até valeria a pena aí gastar esse valor. Depende do que que você tá buscando. Queria saber como a galera reage com roupas mais curtas e aparentes, biquinis do Brasil, etc. Eu não vejo, assim, que há nada de, nossa, olha só, essa pessoa tá usando um biquini fio dental, ou tá usando um cropped, alguma coisa assim. Não, gente, é bem tranquilo, o pessoal usa de tudo, né, então você vai encontrar de tudo as pessoas usando, não há esse tipo de coisa de, nossa, essa pessoa aqui está sendo muito promíscua, é bem tranquilo, assim, então pode trazer as roupas que você costuma usar, tá bem de boa. E eu entendo, assim, até o porquê dessa pergunta, né, por ser um país muito religioso, às vezes fica pensando, né, ah, se eu usar uma roupa mais curta, ou que apareça barriga, pode ser que fale alguma coisa, mas não, gente, tem gente de todo canto do mundo aqui, tem gente usando roupa de tudo quanto é jeito, então pode ficar tranquilo e ficar à vontade de usar o que você quiser. Malta é limpa ou é tipo São Paulo, lixo, baratas, etc? Olha, se você for ficar em centros onde a concentração ali de turistas, principalmente no verão, é maior? Exemplo, St. Julian's, Pativium. Com certeza, eu acho que pode ser parecida, né, com o que você falou aqui de São Paulo, porque sim, vai ter lixo, infelizmente, né, não é uma das áreas mais limpas de Malta, inclusive é uma das áreas mais sujinhas aí, porque tem muita circulação de pessoa, as baratas acabam vindo, né, por conta do lixo, se deixam jogado no chão, né. Tem regiões e regiões. Eu não diria, assim, que Malta, no geral, é o país mais limpo do mundo, mas é normal, né, em cidades onde tem mais circulação de pessoa, gente de tudo quanto é cultura, vai ser mais suja, cidades mais de interior, mais de vila, mais local, são bem mais limpas, assim, nossa, nem se compara, então depende de onde você vai ficar. Estou indo em julho e levando mil euros e um pouco mais, está bom? Se você nem está considerando aqui pagar acomodação, se você já está vindo com o seu curso de inglês pago, com a sua acomodação paga, e esses mil euros e um pouco a mais, como você colocou na pergunta, é para você gastar com passeio, alimentação, transporte, nossa, está ótimo, você vai conseguir curtir muito, 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 inclusive fazer um pulinho, um bate-volta em um outro país, caso seja algo que você esteja pensando. Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo está com dúvida quanto que eu levo para o meu intercâmbio de um mês, quanto que é melhor, vou deixar linkado aqui no card, um vídeo que a gente fala exatamente sobre isso, eu coloco lá três tipos de perfil de intercambista e dou sugestão de valores para você trazer para o seu mês de intercâmbio, então já assiste lá para você não ficar com dúvida. Agora, para quem está pensando em comprinhas, melhor loja para comprar perfumes? Parece uma pergunta específica, mas já recebemos diversas vezes essa pergunta de comprar perfumes, né? E eu diria que seria a loja Franks. Você encontra essa loja lá na Capital Valeta, você encontra ela também em Lima, tanto no shopping, quanto dentro de uma galeriazinha que se chama The Plaza. É uma ótima loja que tem assim, multimarcas, caso você queira buscar um perfume de marca e tudo, né? Seria a que eu mais indicaria. Mas assim, já me adiantando em relação a preços e tudo, é se você for converter, né? Você que às vezes está vindo para um intercâmbio, para um turismo e vai converter reais para euros para fazer a compra, vai sair mais ou menos na mesma, tá? Não é assim muito mais barato comprar perfume aqui e também não muito mais caro, fica meio que igual. Agora, às vezes se você vai num Dutch Free, né? No aeroporto, pode ser que você consiga ali alguma oferta, uma coisinha melhor também de preço. Mas se tanto faz, você quer ver o perfume aqui, na Franks você vai achar vários perfumes para você já ficar cheirosíssima aqui em Malta. E para a gente finalizar, vamos falar sobre documento. Olha só essa pergunta. Quais documentos eu preciso andar no dia a dia? Só aceita um passaporte? No caso de você estar vindo, né? Como intercambista, como turista, você vai ter que ter o teu passaporte em mãos porque ela é a única forma ali de identificação sua fora de território nacional, fora do Brasil. Então é bom sim você andar com o seu passaporte. Muitas vezes, ah, eu vou comprar um chip numa operadora. Eles vão pedir para fazer um cadastro, a tua identificação vai ser o passaporte, né? Para qualquer coisa. Mas assim, de questão de andar na rua, de pedirem, é bem... Não é muito comum de chegar e pedir, ah, me dá aí seu passaporte para eu ver. Mas é sempre bom a gente andar, né? Com o passaporte. Ou até mesmo de você andar com o PDF ali que você escaneou o teu passaporte também. Às vezes no seu celular pode ser mais tranquilo. Você que tem medo de perder e tal, não quer levar muita coisa. Então fica aí a dica. Mas passaporte sim vai ser a única forma de identificação. Você estando fora de malta e você estando como turista, né? Sem o seu ID card, seu cartão de residência, caso você não vá morar aqui. É isso. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que possam ser dúvidas que você que está assistindo tenha. Se você tem outra pergunta que você gostaria de fazer, deixa aqui nos comentários também. Se esse vídeo te ajudou, teve alguma pergunta aí que deu um clique, que foi útil pra você. Deixa um like aí, uma curtida também. E não esquece de se inscrever nesse canal se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu ainda, gente, é aqui embaixo o botãozinho rapidinho que você já se inscreve e não perde nenhum dos próximos conteúdos. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!